Tendo que se virar pra manter a serenidade e a produtividade nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social. Eu tô cumprindo minha quarentena aqui de casa, né? Apresentando a Hora da Venenosa daqui. Mas o que eu mais tô curtindo fazer nesse período é, claro, aproveitar minha gravidez, aproveitar muito a Rafaelle, curtir muito esse momento tão especial, né? Mas e os famosos, hein? Gente, com eles não tá diferente, não. Então, principalmente os cantores. Eles que tinham uma agenda cheia. Eles passavam dias e dias nas estradas, vários dias longe de casa, longe da família. Não tinham tempo pra muita coisa, né? Tempo esse que tá sobrando na vida dos cantores. E a gente quer saber o que eles estão fazendo com esse tempo que tá sobrando. O que eles estão aprendendo, aperfeiçoando, aprimorando? Como que eles estão gastando esse tempo? E eu, curiosa que sou, fui atrás sim pra tentar descobrir como que eles estão gastando esse tempo que tá sobrando. O Gabriel Gava já me adiantou que tá atrás de um lucro extra, não é, Gabriel? Com o quê? Oi, Cristal! Tudo bem com você? Eu estou aqui em casa nesse tempo de quarentena. Estou mexendo com o trade, bolsa de valores. Eu descobri que eu tenho algo a mais que eu amo, que é mexer com bolsa de valores. Então, eu me aprofundei mais. Já mexi bem antes, né? Já investi na bolsa, mas agora com o trade tem pouco tempo. Tá bom? Mas é isso aí. Fora o cozinhar, fora tocar violão, fora estar junto com a minha mulher brincando com o cachorro. Mas é isso aí. Enquanto o Gabriel Gava resolveu investir na bolsa de valores, a dupla Diego e Arnaldo também tá aproveitando o tempo livre da melhor maneira possível. O Diego, que não é bobo nem nada, tá levando ao pé da letra aquele velho ditado de que o olho do dono é que engorda o gado. E o Arnaldo, o que você tá aprontando? Oi, Cristal. E aí, tudo bem? Galera de casa? Pois é, tô aqui em casa, nessa quarentena, comendo e bebendo muito, né? Que é um dos principais prazeres que a gente tem. Mas o bacana é que, com a diminuição da correria dos shows, a gente consegue colocar muita coisa em prática. Pessoal, muitos artistas, né, que estão começando, me chamam nas redes sociais, eu tenho compartilhado experiências, dado conselho. Enfim, fazer essa troca de experiência que antigamente eu não conseguia, por falta de tempo. E também, gravamos músicas novas, né, que a gente vai lançar nas plataformas digitais em breve. Live do Diego Arnaldo chegando. Então, apesar da gente estar sem os shows, muita coisa rolando, tá? Oi, Cristal, tudo bem? A minha quarentena tá sendo aqui em casa, na minha fazenda. Tô colocando tudo em ordem. Porque a gente sempre ficou nas estradas da vida, né, 200 shows por ano. E com essa quarentena, eu tô tirando projetos do papel, que tá, ó, D.S. Tabapuã, D.S. É um melhoramento genético que eu tô fazendo da raça tabapuã aqui em casa, na fazenda. E tô focado 100% ao serviço da fazenda. Até passar isso pra gente voltar pros palcos de novo. E por falar em dupla, a nossa quarentíssima dupla, Cleiton e Camargo, também tá fazendo o tempo livre render. O Cleiton tá ali com as suas composições, voltou a compor. Já o Camarguinho, gente, olha isso. Descobriu que passa roupa como ninguém, não é mesmo? Fala, minha amiga Cristal, tudo beleza? Como é que tá as coisas por aí? Parabéns, né? Tá sendo, vai ser mamãe. Deixa eu te falar, nessa pandemia, né, nós artistas, principalmente na área da música, tem que ficar se reinventando, né? E eu, na verdade, eu já postei várias vezes que eu fazendo algumas comidas aí, alguns pratos diferenciados. Mas eu não sabia que eu passava roupa tão bem. Você acredita no negócio desse? Aprendi a passar roupa e aqui em casa agora ficou ao meu comando de fazer isso aqui em casa, entendeu? De passar as roupas da família. Fala, minha parceira Cristal, tudo bem com você? Olha só, tá toda, toda mamãe do ano, invocada. Parabéns, viu? Então, essa pergunta é boa. O que é que eu não fazia antes da pandemia, que eu tô fazendo agora? Compor. Era uma coisa que eu tinha parado de fazer já tem um tempo. E agora eu voltei, sem muito o que fazer, shows parados, enfim. Fora os serviços de casa, eu comecei a escrever. Porque eu também sei cozinhar, eu também limpo casa. Artista faz de tudo, viu, gente? Não é porque é artista que não faz nada, não. Então, assim, voltei a escrever e em breve, logo, logo vai ter muitas músicas aí com a autoria do Playdo aqui de novo, tá bom? Já o Humberto, da dupla Humberto e Ronaldo, tá aproveitando o tempo livre que ele tem pra aperfeiçoar os dotes musicais dele. Algo me diz que logo, logo, teremos uma música nova da dupla Humberto e Ronaldo com o Humberto tocando piano, hein? Oi, Cristal. Oi, galera da Hora da Venenosa. Tudo bem? Prazer em estar falando com vocês. Nessa quarentena eu tenho feito algumas coisas que eu não costumava fazer. Tô aprendendo a tocar novos instrumentos, tô aprendendo a tocar piano. Tive tempo agora pra isso. Um instrumento que eu sempre era apaixonado e nunca me dediquei. E uma coisa que me deixou muito feliz é estar mais perto da minha família, dos meus filhos. Bem grudado neles, acordo e durmo grudado. Então, por causa da correria da estrada, a gente não tem tanto tempo se a gente tá junto com eles. Então, isso foi bem legal. Fez quando dá uma arriscada na cozinha, né? Como a maioria das pessoas. Mas, enfim, tenho feito algumas coisas que eu já não fazia há algum tempo. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês. Nem só de instrumento musical e música vive um cantor nessa quarentena. Pois é. Ele vive de alface, acelga, alho poró. Cleber, que história é essa? Oi, Cristal. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bom? Bom demais falar com vocês. Olha o que nós fizemos de diferente nessa quarentena. E que diferente, hein? Fizemos essa horta aqui, ó. Olha que beleza. Alface americana. A acelga. Rúncula. Alface manteiga. Rabanete. Alface roxa. E a crespa. Alho poró aqui também, né? Alho poró. Muito bom. Tem uma variedade de coisas aqui. Muito legal, né, meu amigo? Muito legal. Isso aqui deu um trabalho danado, viu? Tá descobrindo que pode fazer outras coisas, né? Com certeza. E a gente espera que depois da pandemia a gente continue com essa horta aqui que deu um prazer maravilhoso pra gente. Tá vendo? Vocês viram aí que os nossos cantores estão aproveitando o tempo livre da melhor maneira possível. E, claro, curtindo muito a família. Faça isso. Você também usa o seu tempo livre. Aprimore algum dom que você tenha. Aprenda algo novo. Se você puder ficar em casa, fique. Se precisar sair, saia bem protegido. Se cuide e cuide da sua família. E, claro, assista a Hora da Venenosa sempre, viu?